Fones da Sport TV, depois da vitória do Benfica em Vizela, por 2-0. Sabíamos que o Benfica, como equipa muito forte que é, queria entrar muito bem. Sabíamos que os primeiros 10, 15 minutos, iriam ser muito importantes. Depois conseguimos várias oportunidades de golo e merecíamos ter saído na frente ao entrar. O jogo seria outro. Mesmo o lance do 1-0, houve um ressalto que sobrou para o Neres e deu golo. Merecíamos sair com mais qualquer coisa deste jogo. Se 11 para o 11 era difícil, com menos 1, ainda mais difícil ficou. Deixo uma palavra de muito orgulho aos meus companheiros. Se continuarmos assim, vamos vencer mais vezes e ter menos resultados como este. É a nossa sina. Já no ano passado fizemos bons jogos contra os 3 grandes e só conseguimos um ponto na luz. Mas isto é sinal de que o trabalho está a ser bem feito e devemos continuar neste registro. Vamos ser mais felizes daqui para a frente. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.